Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta sexta-feira. Função de encarregado de dados não necessita de registro profissional, esclarece a NPD. A entidade afirma que ainda não foram estabelecidas normas sobre as atribuições do cargo, salientando também que não credência entidades para emissão de selos de adequação a LGPD ou para homologação de softwares e aplicativos. As informações são do site Convergência Digital. Novo Ransomware Rorschach é o criptografador mais rápido já descoberto. Em testes, o malware criptografou 229 mil arquivos em 4,5 minutos, o Lockbit V3.0. A variedade mais rápida até então levaria 7 minutos. O Rorschach é inicializado apenas se uma máquina estiver configurada com um idioma fora da comunidade dos Estados Independentes, região que envolve 11 repúblicas da extinta União Soviética. As informações são do site Bleeping Computer. Startup quer construir aeronave personica capaz de transportar passageiros a Mach 9, a aeronave Stargazer, da Venus Aerospace, pretende voar a mais de 11 mil quilômetros em H. Para comparação, o avião supersônico Concorde viajava Mach 2 em 2.100 quilômetros por hora. Como pitch para a companhia, a cofundadora Sarah Dugleb questiona como o mundo mudaria se fosse possível chegar a qualquer lugar do planeta em apenas uma hora. As informações são do site Arstexica. Startup fundada por ex-funcionários da OpenAI planeja levantar 5 bilhões de dólares para construir nova geração de inteligência artificial. O modelo Cloud Next, da Antropic, promete ser 10 vezes mais poderoso que qualquer inteligência artificial no mercado, mas exigirá cerca de 10,25 FLOPS de computação para seu treinamento, ordens de magnitude maior que os modelos atuais. A startup conta com investidores de peso como o Google, que possui 10% de participação na empresa. As informações são do site TechCrunch. Notícias extraídas da newsletter de Filipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.